Alô rapaziadinha, alô mulherada, então vamo que vamo, mais um podcast baile do Martins, mas agora é light hein, tudo light pra rapaziada que não gosta de ouvir aquele palavrão, mas vamo que vamo, naquele pique, hoje o bagulho fica doido hein Ei, ei, tá correndo de que ó mané, tá comendo? Aqui ó, fala coisa, mão verdadeira, trempada A concorrência passa mal, atenção, a partir de agora, o bicho vai pegar Sejam bem vindos ao baile do Martins E se não fosse Iago Gomes, eu não tava o catalogado Iago Gomes, Iago Gomes, ô Iago Gomes, ô Iago Gomes, ô porra, o pai Iago Gomes no mundo, vai gerar o PDL E o burco do Martins, balançando a barraquinha Aqui é o novinho da Brasileira, toma o microfone, forte abraço pro meu mano, o Iago Gomes Aviso pras colegas, que os cachorrão chegou Cheguei, 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 cheguei Fui curtir uma noitada, Iago que me chamou Passamos no pagode, em várias casas de show Só que eu curto ousadia, e o ritmo lá era light Aí não aguentei, e fui pra comunidade E quando cheguei lá, ousadia tava a vera Uma acertando o Iquica, a outra jogando a boneca Aí o xodose fez essa prata, o que que é sacanagem? É o baile de comunidade Esse é o baile do Martins, melhor baile da cidade É o baile de comunidade Esse é o baile do Martins, melhor baile da cidade E o baile da cidade A melhor passagem é o baile do Martins, melhor baile do Martins, melhor baile do Martins E a BND, o Rô de São Gonçalo Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Pronto no Martins, vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa viu, tu na massa e mal, escreia Pensou besteira, o menor que é envolvido Falou, falou Vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o Iago Gomes é bobinho Deixa ela pensar que o LD é molequinho Deixa ela pensar que o LC é molequinho Mas vai gamar quando ele passar, bem devagarinho Vai gamar quando ele passar, bem devagarinho Deixa ela pensar que o 3R é bobinho Deixa ela pensar que o Lidinho ele é bobinho Mas vai gamar quando ele passar, bem devagarinho Vai gamar quando ele passar, bem devagarinho Respeito do Zé, ele deu de cheia Com o Gomes da tropa do Martins, é por favor, caralho Quem tá pra ver? Acho que é o... Cheia de marra Mina maluca, se souber da onde eu sou Rapidinho muda Ia ficar na minha, mas vou te deixar feliz Satisfação, Iago Gomes do Martins Nós é os caras do momento Satisfação, é líder do Martins Satisfação de G3R do Martins Seja em São Gonçalo ou em Niterói Falou que é do Martins É o preferido da mulher Ele te taca, te taca, te taca, te taca, te taca, te taca em pé Ele te taca, te taca, te taca, te taca, te taca, te taca em pé Esse é o Iago Gomes Que mandou te avisar E aqui no Martins Ele vai te empurrar Burra, 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 burra Burra, 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 burra Burra, 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 burra No baile, no Martins Eu gosto muito, eu gosto da fé Iago não perdoa Sabe por que, moleque? Cinco da manhã Vai pensando que eu sou de bobeira Ô Matiaca, ô Matiaca, ô Matiaca, ô Matiaca Caramba, uma hora dessa Ô Matiaca, ô Matiaca, ô Matiaca, ô Matiaca Ô Matiaca, ô Matiaca No Martins eu gosto da fé Aqui no baile do Martins Ela pede no meio da rua Então mara pra ela vai Então mara pra ela vai Empurra, 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 empurra Burra, na arte o toque Empurra, 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 empurra Que isso Empurra, 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 empurra A arte o toque Empurra, 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 empurra Manda pra ela vai Eu vejo o meu fio que não vou jogar Eu vou postar na nete todo o mal que eu te fiz Eu vou jogar na sua calcinha Do filho do poste Mas já não sabe que eu fui aí Vou espanar pra rapaz e a da nossa imagem foi gravada Eu vou postar na nete todo o mal que eu te fiz Eu vou postar na nete todo o mal que eu te fiz Eu vou postar na nete todo o mal que eu te fiz O boladão é sacana Vai, vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca pra te pegar a noite O Iago é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca pra te pegar a noite Tenta, 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 tenta Você não matinha, muito tranquilo, olha, preste atenção Fiquei sabendo, vai rolar a festa do Batistão Porque eu canto e represento, e nós é sujeito homem Tu sabe quem vai tá tocando, é quem? O Iago Gomes Então manda pra ela que é daquele jeito Aqui ela tá tarada, levanta a mão e está Tamara A Iago, caramba, cadê a Tamara? Tá sentando e não para, tá sentando e não para Caramba, cadê a Patrícia? Tá sentando na pista, tá sentando na pista Tá sentando na pista e no Martins, cadê a Joyce? Tá sentando no poste, tá sentando no poste Tá sentando no poste, cadê a Vanessa? Cadê ela, mano? Senta a noite inteira, que isso? Senta a noite inteira, caramba Senta a noite inteira, tá um grito aqui no Martins Só a mulher que tá solteira Tchá tchá, tchá 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 t Mas você que é toda homem E já vai de novo, de novo Amar o Iago, de novo Amar a tropa, de novo Amar o Iago, de novo Amar a tropa, de novo Amar o Iago, de novo Amar a tropa, é tudo ao vivo Nós é sujeito homem Falou de mim, lembrei Do Iago Gomes Chegou no ouvido do Iago Gomes Chegou no ouvido do Iago Gomes Chegou no ouvido da tropa do Martins Chegou no ouvido do Iago, de novo Amar o Iago, de novo Amar o Iago, de novo Amar o Iago, de novo É o terror da favela Carra na cintura dela Puxa o cabelo dela Carra na cintura dela Puxa o cabelo dela O menor tá com tesão, tá colocado Tudo, 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 tudo Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela O moleque, o moleque Coloca, coloca nela O moleque, o moleque Coloca, coloca nela O moleque, o moleque Coloca, coloca, coloca nela Coloca, 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 coloca nela O Iago é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca, vai te pegar a noite inteira LDS é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca, vai te pegar a noite inteira O Iago é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca, vai te pegar a noite inteira O Iago é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca, vai te pegar a noite inteira 777, 777 pra malandra 777, 777 pra malandra Ela gosta do menor, porque ele tira a onda 777, 777 pra malandra Ela já acaba com o meu brilho E a de FG, derrota o lançar Veio lá de cara aí pra se envolver com os caras errados Te amarro E no cabelo disfarçado Perguntar pra ela se ela quer outra opção Tá matando aula só pra pôr o boladão Se revela, santinha Sensualiza, santinha Empina, empina, bundinha É santinha, só santinha Se revela, santinha Pode vim de cara aí Mec, 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 mec Pode vim de cara aí Mec, 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 mec Bolas, bolas, boladão Vai te dar um peito e trengala Bolas, bolas, boladão Vai te dar um peito e trengala Se envolve com o boladão Que é o frente da sacanagem Se envolve com o boladão Que é o frente da sacanagem Venho lá de cara aí pra se envolver com os caras errados Tô aí, povo É o trem bala O terrível Vive a coro Aqui é o trem louco Gestão inteligente Dos melhores eventos Iago Gomes tá de frente Tens em mil pra marolar Só de rolecas gata Conhecido em todo o Rio Como os donos da área Tudo monitorado Olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada O rádio já tá tocando Hoje é dia de baile Tudo que eu sempre quis Vem malandrada Vinte e cinco E da vila São Luís Elas faz faculdade Também faz supletivo Mas o que elas gostam mesmo É de correr perigo Se tá dois, tá calmo Se tá calmo, tá lindo Pode vir da onde for Se envolver com os amigos Ela, 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 ela Ela vem da barra Vem lá do morrão Vem da zona sul Só pra ficar com os irmãos Vem da região serrana Até da região do lago Pra o propa tá com dinheiro Cheio de mulher do lado Pra o propa tá com dinheiro Cheio de mulher do lado Pra o propa tá com dinheiro Cheio de mulher do lado Tiago, me liga Amor Por que você não quer mais falar com mim? Esse é o lançamento O que eu fiz pra você ficar assim? Tem uma mina que é chata Mas de madrugada chora Tenho as mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pro vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pro vou tacar nessa idiota Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem ninguém pro Otak 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 Ot Iago Gomes tá tocando e as novinhas tá gostando Aqui no Martins, aqui no Martins Tem 14 eu tô botando, os bars não tô respeitando Que se não tem frão, tem festa de 15 anos Tem 14 eu tô botando, os bars não tô respeitando Aqui se não tem frão, tem festa de 15 anos Malandra, danada, muito louca Tu quer beijinho na boca E minha língua é uma metralhadora Que vai beijar você e tuas amiga toda Vai beijar, vai beijar você e tuas amiga toda Agora ferrou já era, agora ferrou já era Se o Iago Gomes te chamar 777, 777 pras malandras 777, 777 pras malandras Quer largar os vacilão e quer vir pro Martins dançar Se o Iago Gomes te querer, tu não vai poder voltar Nós te pega e pega firme, faz você se apaixonar Nós te pega e pega firme, faz você se apaixonar Quem brasa só pra dançar, fica com os cara que é escuro Hoje a noite é uma criança e aqui no baile tu se perde Teu bondido joga sujo, então convoca esse amiguinho Hoje o pique é de furduce, é mais de dois pra cada criança Pode começar a beber e abraçar naquele pique Na mesa é só do melhor, é vários redbook com whisky e água Homem de braçado, quando toca geral, ela vai até o chão E a piã de pé, derruba a rodinha, não tem jeito Vai pro salgueiro, pro martins, vai tomar de madrugada Vai pro salgueiro, pro martins, vai tomar de madrugada Quem mandou se envolver, com o Iago, sua danada Quem mandou se envolver, com o LD, sua danada Quem mandou se envolver, dois erros, sua danada Vai pro salgueiro, pro martins, vai tomar de madrugada Vai pro salgueiro, pro martins, vai tomar de madrugada Quem mandou se envolver, com o Iago, sua danada Quem mandou se envolver, com o LD, sua danada Quem mandou se envolver, com o Iago, sua danada Quem mandou se envolver, com o LD, sua danada Quem mandou se envolver, dois erros, sua danada Fazer a tropa do Martins, que nas novinha adora Fazer a tropa do Martins, que isso faz, querido por ele Nós que faz o cano, nós que soca, nós que não tem vida dela Pra mamãe, Iago Gomes, pra mamãe, LB Pra espirma, pra espirma, pra espirma, pra espirma Pra espirma, pra espirma, pra espirma, pra espirma Ele vai te botar Ele vai te botar Nós que faz o cano, nós que soca, nós que não tem vida dela Nós que faz o cano, nós que soca, nós que não tem vida dela Não foda, 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 não foda 777 para a malandra 777 para a malandra Ela gosta dos moleques porque eles tiram a onda 777 para a malandra 777 para a malandra Dino, Pablo Matisse Dino, Pablo Matisse Dino, Pablo Matisse Dino, Pablo Matisse Deixa ela pensar que o Iago Gomes é bobe Deixa ela pensar que o Iago Gomes é bobe Deixa ela pensar que o Iago Gomes é bobe Toma, toma, toma. Eu não amo, eu amo, eu amo, eu amo. E a LNP? Terranadaдinha, não tremeje. Ela é exibida, malandra sumida, tira foto do peitinho, escrito nele quero ousadia Ela é foquenta, gosta do futuro, não se envolve com os certinhos, só se envolve com os malucos Ela é maluca, cachorra de pista, tá sempre em várias tretas, porque não tem moradia Ela é exibida, viu que ela gostou no Facebook Alô Saci, quem conhece uma dessa? Feiti, foi quem conhece uma assim, grita aí o nome dela Claudinha, sua safada da favela Babi, sua malandra da favela Vendantinha, sua cachorra da favela Ela quer que o Iago Pome seja o pai do filho dela Ela quer que o LT seja o pai do filho dela Jaqueline, sua cachorra da favela Mariana, sua malandra da favela Jaqueline, sua cachorra da favela Tá traindo ele comigo e vive pensando em mim Vive mandando recado, dizendo que tá afim Você sabe que eu não presto, corro do compromisso Mas fazer o que? Se ela gosta do perigo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que o comandante se pede Se o Iago mandado vai ter que suar pepeca Vai desce, vai sobe Vai no chão de perna aberta Vem dar para a palinha da favela Irmão que é patrão, nós faz de boba com toda mulherada Nós ostenta e ela joga na cara De carro zero, nós puxamos de bonde Tudo tranquilo, nosso bonde tá fortão Oi, traza, tá, saco, nós não tem caô Tá tudo envolvente e o chão não já estourou Ah, nosso bonde nunca vai render Para queijo que quer se engrandecer Olha o papo que eu vou te dizer Olha, você só deve tá maluco Ah, nosso bonde nunca vai render Para queijo que quer se engrandecer Olha o papo que eu vou te dizer Olha, você só deve tá maluco Pela porta brilhante, o bonde é importante Olha, você só deve tá maluco É mais tão interessante Põe numa porta brilhante Olha, você só deve tá maluco Olha, você só deve tá maluco Não 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 Vוב Oregon Nós seus, nós seus, nós seus, nós seus, nós seus, nós seus Vida loucanahmen Austrália, cheia de pepeca Pra mamãe, Iago Gomes Pra as malandras, rei dela Por isso que somos querido por elas, que somos sonhos de todas novinhas Pra mamãe, LD, pras malandras, rei delas Pra mamãe, 2R pras malandras, rei delas Nós que catuca, nós que soca, nós que ferra a vida delas Pra mamãe, lindinho, pras malandras, rei delas Pra mamãe, LC, pras malandras, rei delas Marrego bem cheiroso, gostosinho pra elas Quem mandou se envolver com o Batoré, fatua danada Quem mandou se envolver com o Iago, fatua danada Batoré, é um soldado perigoso O DJ Iago, é um soldado perigoso É o Batoré, porque ele é porra louca É o LD, o Iago gosta, porque eles são porra louca Batoré, sete, é sacana Vai, vai, vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca, pra te pegar a noite inteira 7, 7, 7, 7, 7, 7, pras malandras 7, 7, 7, 7, 7, 7, pras malandras Elas gostam do martins, porque os moleque tiram a onda 7, 7, 7, 7, 7, pras malandras Batoré que tá passando, vai sarrando, sarrando a vida Vai desce, vai sorrir, vai noção de pé na perna da parede Ele quer dar ousadinho, mas cachorro da favela Pega a novinha toda, ele é o rei das pepeca Vou te apresentar o cara, o cara que te fogueta Te atravessa, te enverga Prazer Iago Gomes, o rei das pereleca Prazer LD, o rei das pereleca Prazer DJ 2R, o rei das pereleca É o terror da ousadia, pega tu e tua colega Prazer DJ lindinho, o rei das pereleca Prazer DJ LC, o rei das pereleca É a tropa do martins que te fogueta Te atravessa, na cama te enverga Nós é capa no bate Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é É mec, mec, mec É mec, 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 mec É mec, mec, mec É mec, 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 mec É mec, 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 mec É mec, 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 mec Mas essa é a tropa do martins Que não perdoa Essa é a tropa do martins Que não, que não perdoa Nós soca, soca, soca Soca, soca nessa, nessa, nessa Toca, soca, soca Soca nessa, nessa E se ela cansar de sentar com a p... Manda essa puta, vem sentar com a ponta Toca, soca, soca Soca nessa, nessa Toca, soca, soca Soca nessa, nessa Olha quem tá vindo ali Vamos ler a hora é essa Esse é o Iago Gomes Vai sarrar na sua escola Agora ferrou, já era Agora ferrou, já era Se o Iago Gomes te chamar Tu vai ter que, ter que, ter que, ter que dançar a vera Agora ferrou, já era Agora ferrou, já era Se o Iago Gomes te chamar Tu vai dançar a vera Então, agora é a última Essa aqui deixei pra soltar no final Porque eu nem lancei na pista ainda Então, a última Essa aqui é a brava E aí? Alô Renan Dini Prostituto na vida mesmo A novinha perde tudo A novinha perde tudo Se envolve com o Iago Gomes Que é o DJ Prostituto Prostituto na vida Prostituto na arte Somente hoje Faz o que as mulheres querem É o Iago Gomes Prostituto Faz o que as mulheres querem É o Iago Gomes Prostituto É empurração ou coragem É empurração ou coragem Se envolve com o Iago Gomes Que é DJ da sacanagem É empurração ou coragem É empurração ou coragem Se envolve com o Iago Gomes Que é DJ da sacanagem Vem, 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 Prostituto na vida mesmo Tá novinha a pé de tudo, tá novinha a pé de tudo Se envolve com o Iago Gomes, que é um DJ prostituto Prostituto na vida Prostituto na arte Somente hoje Mas o que as mulheres querem é o Iago Gomes prostituto Mas o que as mulheres querem é o Iago Gomes prostituto É empolgação ou coragem, é empolgação ou coragem Se envolve com o Iago Gomes, que é DJ da sacanagem É empolgação ou coragem, é empolgação ou coragem Esse foi o podcast Light, Gomes, que é DJ Baile do Martins, valeu! É o bicho Iam Martins, o rei do Youtube